E um paranaense morre por dia vítima de acidente de trabalho. Os dados são do Ministério do Trabalho. Só no Paraná, 397 trabalhadores perderam a vida em acidentes de trabalho durante o ano de 2013. Dentre as principais causas de morte do Estado estão motoristas de caminhão, com 212 mortes. Entre as ocupações mais afetadas por acidentes de trabalho estão os motoristas de caminhão, pedreiros, trabalhadores volantes da agricultura, empregados domésticos de serviços gerais e serventes de obras. Hoje o Brasil tem um prejuízo de 70 bilhões por causa de acidentes de trabalho. E hoje aqui no Brasil e em alguns países do mundo é comemorado o Dia do Trabalhador. E para marcar a data, a Força Sindical aqui do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Araucária, estão realizando uma grande festa no Parque Cachoeira, que teve início hoje e prossegue até o próximo sábado. Acompanhe. Tudo começou com o passeio ciclístico. Muita gente acordou cedo no feriado, pegou sua bicicleta e foi pedalar com animação pelas ruas da Araucária. Um programa para todas as idades, que alguns aproveitaram para fazer em família, se divertindo e ganhando saúde. Foi o caso do metalúrgico Luiz Alexandro, que levou as duas filhas para o passeio. As crianças participaram desde pequeno, muitas famílias vindo aí, trazendo já as crianças para participar. Acho que é bem legal, bem interessante, une bastante gente. É um hábito de vida saudável também. Com certeza, muito. No Parque Cachoeira, a atração foram as barracas de artesanato, gastronomia e shows. Durante a madrugada, uma ventania derrubou várias estruturas e ameaçou acabar com a festa. Mas apesar do susto da madrugada, tudo correu bem. As barracas foram remontadas e a festa aconteceu normalmente. Nossa, quando deu quatro horas da manhã com aquela ventania e chuva que deu. Só que graças a Deus, todo mundo se empenhou, veio na madrugada mesmo, correndo para arrumar rápido as barracas, para que nada atrapalhasse o evento que vai ser feito hoje. E assim, quem foi até o Parque Cachoeira e levou um quilo de alimento, também pôde participar do sorteio de vários prêmios. Além da diversão e das oportunidades, o objetivo da força sindical com o evento é promover a cidadania. A gente sempre faz aquela questão de unir o trabalhador um dia para o pessoal fazer as suas reflexões. E ao mesmo tempo, é o dia em que o trabalhador começa a se unir mais para começar a cobrar do legislativo, do executivo, certos pontos cruciais para a vida do dia a dia do trabalhador. E como todo ano também, a gente escolhe como um tema. O ano passado, na 12ª edição, a gente escolheu como tema a questão dos 70 anos da CLT. Esse ano específico, a gente está até, vamos fazer um recolhimento de assinaturas, que é a questão das eleições limpas. A festa continua amanhã com a Sexta no Parque, um evento para reunir a família. E no sábado, mais de 3 mil ofertas de emprego estarão disponíveis para a população. 30 empresas vão participar do chamado Feirão do Emprego, que acontece no Parque Cachoeira, das 8h30 da manhã às 2h da tarde. Então, reforçando, amanhã a festa continua com recriação para as crianças, brinquedos infláveis, barracas de artesanato e gastronomia. E no sábado, acontece o Feirão do Emprego, uma ótima oportunidade para quem está atrás de uma vaga no mercado de trabalho. O Feirão do Emprego vai das 8h30 da manhã às 2h da tarde, também no Parque Cachoeira. E o trabalhador brasileiro, neste feriado, será que atualmente tem mais motivos para comemorar? Será que houve avanços significativos para as categorias nos últimos anos? Este é o tema da nossa entrevista após o intervalo com a deputada federal Rosane Ferreira, aqui nos estúdios da TV Araucália.